E bonjour, esse é o Luciano do blog EuFaloFrancês.com.br Eu tô aqui na rua do Champs-Élysées E eu tô aqui pra falar pra você o seguinte, mais uma razão por que falar francês O francês é uma língua falada por mais de 200 milhões de pessoas Eu tô aqui, vocês tão vendo o movimento que é isso aqui E também pra falar o seguinte, o francês ele é falado em 68 países e estados É a segunda língua mais ensinada no mundo, só perde pro inglês E é a língua nova, número um, mais ensinada pela internet hoje em dia Então as pessoas procuram o francês por ser uma linguagem fácil de aprendizado E também uma língua gostosa de ser falada E aqui, nada mais nada menos, nós estamos no Campos Elísios, traduzido, no Champs-Élysées E eu falo pra você que vale a pena realmente aprender o francês por várias razões Essa é mais uma delas Eu tô aqui de frente à Torre Eiffel pra te falar mais uma razão Por que que você deve aprender francês? Porque aprender o francês é importante Sobre turismo, a França, só o ano passado, de acordo com a OMT, Organização Mundial de Turismo Fez um levantamento e a França ficou em número um de visitantes Foram 84,7 milhões de visitantes, somente o ano passado, na França Em segundo lugar, ficaram os Estados Unidos com 70 milhões de visitantes E em terceiro, a Espanha, com 60 milhões É o país mais visitado do mundo São milhões e milhões de fotografias tiradas por dia aqui na França Por isso que também é uma razão pra você dar valor na língua francesa E aprender essa língua que não é difícil Principalmente pra nós brasileiros, igual eu falo Aqui está mais uma razão É o país mais visitado do mundo Oh, que é isso? É o país mais? Tchau, tchau.